eu vou ter que ser sincero com vocês infelizmente já passou cinco anos e eu acho que né tem que ter um fim as coisas eu acho que não sei nem como conversar daqui com vocês na verdade porque fazem o que cinco anos que eu faço conteúdo voltado apenas para Portugal e de um ano para cá um ano e-mail sei lá o mais eu simplesmente parei ou diminuir o conteúdo então tem que ser sincero com vocês eu acho que já tá na hora de parar de parar de ficar enrolando e tentar voltar com isso daqui fala aí rapaziada eu sou o tio e sejam bem-vindos a mais vídeo aqui no canal desculpa galera desculpa de coração velho eu não sei eu tô tentando me entender que vocês não sei se vai ter gente que vai assistir esse vídeo desculpa aí pelo pela sacanagem do nome do vídeo tudo mas é certo para chamar atenção de vocês mesmo meu canal infelizmente morreu tá morto porque eu fiz isso com ele foi tudo culpa minha eu eu cara eu fico me perguntando por que que eu cheguei nesse nível velho porque eu amava o canal eu postava vídeo quase todo dia pô tinha uma galera imensa que assistiu os vídeos na área de Portugal mano que era sinistro e aí eu simplesmente fui parando fui parando velho fui parando a vida adulta mesmo de verdade é trabalho pensando em casar não é que é ruim tá galera é bom mas acabei deixando o canal de lado e eu não deveria ter feito isso fazem mais de cinco anos que eu faço vídeos exclusivamente para Portugal cara criei uma galera imensa aqui no canal que acompanhava criei um tipo de conteúdo aqui que ninguém gravava tinha algo parecido mas não voltado para o que eu fazia depois surgiram os canais iguais que fazer ao contrário cara eu sabe foi um negócio tão grande e eu acabei abrindo mão de tudo isso eu peguei agora pouco para ficar vendo os vídeos eu entrei no meu canal desci lá embaixo há cinco anos atrás seis anos atrás é e eu falei mano sabe como que eu deixei chegar nesse nível que chegou hoje não dá como que aquele Thiago ou tics né de cinco anos atrás e a ia tá me vendo agora né tô até de mais tempo né porque eu tenho um canal no mínimo dez anos né sempre foi um sonhos daqui é nunca se tornou algo profissional porque eu nunca me vi do canal é um sonho distante isso mas sempre foi um sonho manter o canal e eu conseguia manter um tempo atrás porém aos meses atrás para cá eu parei com isso e eu não não deveria ter feito isso olha aqui no meu canal no último último vídeo que aparece há um ano atrás de lá para cá foram um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze vídeos quinze vídeos em um ano dá praticamente um vídeo por mês não dá para não dá para deixar assim sendo que nos últimos sete meses eu postei quatro vídeos eu tenho que mudar isso daqui ou esse vídeo aqui é para ser a chave que vai virar esse canal que a gente voltar com tudo então quem tá assistindo quem tá assistindo o vídeo até agora por favor rapaziada comentem ideias de vídeo peço de coração se alguém tivesse tido se tivesse tido agora meu querido comenta alguma coisa ideia de vídeo aí ou se vocês querem que eu trago uma nova temporada fazendo aquele tipo de conteúdo que eu fazia antes é reagir das coisas de Portugal eu faço uma nova temporada trazendo tudo de novo sabe mais um reações novas né porque eu fazem anos que eu não vejo nada disso então comenta aí se vocês acham também essa ideia boa e galera por favor interagem vou dar um feedback aí que eu vou tentar voltar com tudo se você quiser também tá assistindo aí cara se inscreve no canal vire membro aí se puder que vai ajudar demais vão tentar voltar com tudo peço desculpa de coração por esse tempo ter ficado longe ter ficado distante não ter dado tanto foco aqui no canal eu vou tentar voltar eu vou tentar voltar e vamos ver se vai dar certo desculpa e é isso rapaziada tinha que estar de volta meu parceiro vem com nós falou e fui eu vou te dar certo desculpa e 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 eu vou te dar certo